Vamos agora à Câmara Municipal de Três Lagos, porque hoje é terça-feira, claro, dia de sessão. Ana Cristina, bom dia. Olá, Isael, olá a todos que acompanham o TVC agora. Pois é, estamos aqui acompanhando mais uma sessão ordinária na Câmara Municipal e hoje uma sessão tranquila, sem projetos polêmicos, com as indicações de praxes que os vereadores têm feito, cobrando inclusive limpeza de terrenos baldios. E na sessão de hoje também, uma das indicações apresentadas foi para melhorias da MS-320, essa rodovia que liga Três Lagos ao Alto, Sucuriú. O vereador Silverado usou a tribuna para cobrar melhorias, porque segundo ele, com a instalação de pedágios da MS-112, houve um aumento considerável no número de carretas de eucalipto transitando pela MS-320. E com isso, a rodovia tem registrado aí veículos atolados, os produtores rurais têm reclamado das condições da MS-320, que recebeu pavimentação asfáltica recentemente. Inclusive, o governo do estado está concluindo parte do asfalto nela, só que tem um trecho ainda que é de terra. E por conta desse aumento no número de carretas pesadas, tem dificultado o trânsito ali, tem provocado inclusive o atolamento de veículos ali no local. Então, foi uma das indicações apresentadas na sessão da Câmara. E na sessão de hoje também, vereadores falaram sobre a questão do CCZ, estão cobrando o retorno do castramóvel. Segundo a Prefeitura, a previsão é de que o castramóvel retorne apenas em março. Os vereadores têm questionado sobre a importância desse atendimento estar na ativa aqui em Três Lagoas. Também estiveram falando sobre a questão da microchipagem, da importância de se aumentar esse trabalho, esse atendimento para os animais aqui de Três Lagoas. Então, é uma sessão tranquila, com indicações de cada vereador, mas nada polêmico apresentado na sessão de hoje. Lembrando que a reprise da sessão você pode acompanhar logo mais às 19h. E amanhã, claro, no RCN Notícias, a gente traz mais informações a respeito da sessão ordinária de hoje. Eu volto aos estúdios com você.